Bom dia família cibiteiro do Nordeste Oficial, tamo junto aí rapaziada Mais um vídeo aí pra nossa coleção rapaziada Amigos Cibiteiros do Brasil O vídeo de hoje é do nosso amigo Vitor Tai, que é de São Paulo, né? Que enviou o vídeo de várias cibites cantando aí, vocês vão acompanhando o vídeo a seguir É... deixa aquele joinha pra nós, deem seu comentário aqui abaixo, beleza? E me segue lá no Instagram também, que é cibiteiro do Nordeste Oficial também Valeu aí amigo Vitor pelo vídeo, vídeo excelente Eu sei que a galera vai gostar e vai deixar aquele joinha pra nós Valeu amigo, aquele abraço É isso, manhã de domingo, se não fosse filmado nem me acreditaria, hein? Esse bicho é doidado, ó Beleza? Eu cibite demais galera Tô com meu coleirinho aqui, ó Secando o mundo, eu vim dar um rolé com ele É muito cibite, ó Esse é o bicho de massa galera Postando pra vocês no canal aí Criar e cultivar é muito bom, hein? Ó o barulho Com que as a cibitei aí Cibite demais, hein, amigo? Os caras estão gerreando quase abelhinha ali pra ver quem pega a água açucarada primeiro, hein? Tá, estão reclamando, estão reclamando, estão pedindo mais, hein? É isso aí, galera, abraço, tamo junto. É essa imagem linda aí.